E é impressionante ou não é, pessoal? Quem é que está aqui próximo a mim? Olha isso, pessoal! Opa! Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, pessoal! Ai, minha nossa! E é impressionante ou não é, pessoal? Hã? Quem é que está aqui próximo a mim? Olha isso, pessoal! Opa! Ai, minha... Olha isso! Olha isso! Olha isso, pessoal! Tchau, tchau! 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 Amém. 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 História Sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Eu tenho autorização de estar gravando aqui nesse lugar. Para quem é antigo no canal já conhece. Porque aqui é antiga datilografia. Um lugar hiper mega pancada onde aqui ao lado havia uma única garagem bem pequena. Onde no passado tinha sido uma casa no local, certo? Mas depois foi construído uma casa bem maior e assim foi evoluindo, certo? Mantendo o sentimento de algo no local aonde foram pancadas manifestações, certo? Após esse local ter sido demolido, eu acredito que algo passou aqui para o lado. Porque bem ao lado existe uma outra casa, certo? Então o que acontece pessoal? Para quem é antigo no canal conhece aqui, porque aqui é a datilografia, certo? Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, certo? E depois eu coloco cenas de como era a antiga datilografia aqui ao lado e as coisas que aconteciam, certo? Espero conseguir algo novamente para vocês. Vamos a outra coisa, hein pessoal? Eu preciso conversar aqui com os proprietários, certo? Porque aqui são irmãos que são donos aqui. Para ver se eles autorizam eu fazer a filmagem dentro desta casa aqui, certo? Porque aqui existe imóveis dele, as coisas tudo novas. Talvez eu não consiga autorização, certo? Por mais que eu tenha uma aproximação assim com a família, talvez eu não consiga, ok? Eu não garanto nada para vocês. Já está para ver isso faz um bom tempo, mas para ser sincero eu estou meio sem jeito de pedir autorização de gravar aqui dentro, certo? Mas de qualquer forma, o não a gente já tem, certo? Não custa nada eu tentar e talvez conseguir, seria muito bacana fazer uma filmagem aí, ok? Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, eu peço licença aqui do local. Rapaz, que coisa estranha aparece me olhando lá dentro. Assim que eu dei os primeiros passos aqui dentro, tá pessoal? Assim que eu dei os meus primeiros passos aqui dentro, já passou um monte de coisa na minha cabeça. Est relaxa. Inspira. Amém. Assim. Est Warsa. Afinal, est Warsa. eu quero dizer para vocês, tá pessoal, que sem dúvida existe algo aqui existe algo aqui, porque o meu sentimento foi forte assim que eu pisei existe algo me observando nesse momento até porque eu senti uma forte dor aqui agora quem é que está aqui próximo a mim? eu vou perguntar mais uma vez quem é que está aqui próximo a mim escutei barulho ali rapaz e aí é vós que estáis aqui próximo a mim e o porquê da vossa permanência aqui nesse local? está me embrulhando estômago, vocês não tem noção bem ali ao lado havia bem ali havia ai minha cabeça o local ali onde tiveram muitas manifestações certo? que eu vou estar colocando para vocês as cenas agora e retorno aqui para dentro porque cara, vou ser sincero para vocês tem algo aqui próximo de mim vocês podem ter certeza e aí pessoal, beleza? mais uma madrugada com vocês, certo? mais uma madrugada com memória sobrenatural pessoal, pessoal pessoal, como vocês podem ver estou próximo aqui ao local está logo aqui atrás de mim, correto? estou voltando aqui devido ao proprietário ter me dito que as coisas não estão fáceis aqui e que o local vai ser demolido certo, pessoal? então, eu imagino talvez vai ser uma última filmagem aqui para esse local tá? porque minha moça você é louco minha moça cara, você é louco pessoal cara do céu vocês tem noção, cara? dá uma olhada nisso, velho eu estava fazendo a abertura aqui para o... certo? você é louco opa, 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 opa minha moça, mano cara do céu olha isso, cara ai, minha moça, velho você é louco então, eu peço nesse momento o que é que seja aqui você pode se manifestar para mim? minha moça cara, olha isso olha isso, cara minha moça, velho olha isso, mano cara do céu olha isso, cara dá uma olhada nisso, pessoal cara, olha isso, mano cara do céu cara, vocês viram nisso, mano? ai, minha moça ai, minha moça ai, minha moça cara, olha isso, pessoal cara, dá uma olhada nisso, mano cara, o armário arrastou, velho olha isso, cara cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal arrependeu o couro, mano cara, fora a dor que eu estou sentindo na perna e na barriga, cara olha isso, pessoal cara, vocês tem noção disso, mano? ai, pessoal tá aceso, correto? eu sei que voz está aqui eu peço nesse momento certo? opa, 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 opa eu peço nesse momento que voz apareça isso aqui pra mim, certo? cara, olha isso, pessoal cara do céu cara do céu cara do céu é isso aí, pessoal até a próxima com mais um Memória Sobrenatural eu peço no céu eu peço no céu eu peço no céu As cenas agora E retorno aqui pra dentro Porque, cara, vou ser sincero pra vocês Tem algo aqui próximo de mim Vocês podem ter certeza Opa Eu tô falando, pessoal Tem algo aqui próximo a mim Olha isso, eu tô escutando algo Ai, minha nossa Espero que eu não esteja feliz Tá, pessoal? Escuta, escuta, escuta Quem é que tá aqui próximo a mim? Apareça aqui, eu peço Cara, que sentimento de algo ali, ó Sentimento de algo ali, pessoal Vocês não tem noção Ali, ó Opa Opa Cara, eu vi algo aqui Eu vi algo aqui, pessoal Eu vi algo aqui, ó Ah, minha nossa Olha isso Cara, olha isso, pessoal Cara, impressionante Impressionante, pessoal Cara, impressionante, mano Opa, 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 opa Cara, olha isso, minha nossa Opa, 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 opa Olha aquilo, olha aquilo, Caio Olha aquilo, Caio Opa, 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 opa Quem é que você tá aqui próximo a mim? Cara do céu, olha isso Minha nossa Impressionante Impressionante, pessoal Nossa, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, cara Opa, 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 opa Tá me observando Tá me observando, cara Tá me observando, pessoal Tá me observando, cara Eu tenho certeza Nossa, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ai, minha nossa E é impressionante, não é, pessoal? Quem é que você tá aqui próximo a mim? Olha isso Olha isso, pessoal Opa Ai, minha nossa Cara, olha isso Olha isso Olha isso, pessoal Minha nossa Olha isso Olha isso, pessoal Você é louco Minha nossa Minha nossa Opa, 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 opa Caramba, seu Rapaz Cara, eu tô inteiro arrepiado Aqui, ó Cara, que sentimento horrível Tá me dando uma tontura forte Eu vou finalizar o vídeo aqui, ok, pessoal? Tá uma tontura muito forte aqui Ah, cara Tá arrepiando até o coturno dentro da... O couro dentro do... Cara do céu Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Pra mim, deu, pessoal? Não, 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 não Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.